Aqui vem o Boom Shakalaka! A melhor votação que ele teve para MVP foi um sétimo lugar em 89. Logo, John Stockton fora da minha seleção dos quase MVP. Deu pra entender, né? Eu vou fazer a minha seleção, que nem eu sempre faço, 5 titulares e 8 reservas. Vou mostrar o ano que o jogador chegou mais perto de ser um MVP de temporada regular da NBA. E também vou mostrar os jogadores culpados por este determinado jogador nunca ter sido um MVP da NBA. Bora lá! Armador Point Guard, Chris Paul. Na temporada 2007 e 2008, quando atuava pelo New Orleans Hornets, Chris Paul ficou muito perto do prêmio vencido por Kobe Bryant. Aliás, até hoje muitos contestam este prêmio, que deveria ser de CP3. Inclusive 2% também contesta, eu acho. Principais culpados por ele nunca ter ganhado, neste ano ou em outros, Kobe Bryant e LeBron James. Shooting Guard, Jerry West. Foram 4 as vezes que Jerry West ficou em segundo lugar na votação para MVP. 66, 70, 71 e 72. Culpados, Will Chamberlain, Willis Reed e Karim Abdul-Jabbar. Se serve de consolo, Jerry West foi o MVP das finais de 1969, mesmo estando no lado derrotado. É o único jogador até hoje a ser MVP das finais no lado perdedor. Small Forward à la Scottie Pippen. A sua melhor colocação foi o terceiro lugar em 1994, ano em que Michael Jordan resolveu que jogar beisebol era uma boa ideia. Se em todos os outros anos o culpado era o próprio Michael Jordan por ser o dono do time do Chicago Bulls, em 94 o culpado foi Hakim Olajuwon, que viria a ser campeão com os Rockets. Power Forward, Elgin Baylor. Sempre rondando o prêmio de MVP, em duas oportunidades Elgin Baylor ficou com o segundo lugar, em 1961 e em 1963. Azar dele, que ele viveu nesta era carregada de estrelas, Will Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson, dentre outros. Baylor também tem um recorde de 8 derrotas em 8 finais, de causar inveja a LeBron James, que por enquanto só perdeu 6. Pivô, Patrick Ewing. A melhor colocação de Ewing na votação para MVP foi um quarto lugar em 89, 93 e 95. Mas também, coitado, olha a era que ele jogou. Alguns dos culpados, Magic Johnson, Michael Jordan, Hakim Olajuwon, Charlotte Barclay, David Robinson, Karl Malone. Os seis citados têm pelo menos um troféu no armário. Então, aí está a seleção titular dos quase-MVPs, armadores Chris Paul e Jerry West, Alas, Scottie Pippen e Elgin Baylor e o pivô Patrick Ewing. Como sempre, caso algum de vocês nunca tenha visto um vídeo meu de seleção até hoje, aí vão os 8 jogadores do banco de reservas. Point guard, armador Jason Kidd. Jason Kidd ficou 5 vezes no top 10 para MVP. Em 2002, quando o jogador do finalista New Jersey Nets, ele foi o segundo na votação para MVP. O culpado único foi Tim Duncan, do San Antonio Spurs, que levou o primeiro de seus dois prêmios consecutivos nesse ano. Shooting guard, Clyde Drexler. Clyde, The Glide Drexler, também rondou o prêmio de MVP algumas vezes, ficando com o segundo lugar em 1992. O culpado, Michael Jordan, que ali conquistava seu terceiro prêmio individual. Drexler ficou duas vezes no top 5, três vezes no top 10. Shooting guard, Dwayne Wade. Wade teve seu melhor momento individual na temporada 2008-2009, quando ficou em terceiro na votação para MVP. Azar dele, que concorria com os dois melhores jogadores de sua geração, LeBron James e Kobe Bryant, primeiro e segundo colocados respectivamente. Mais um shooting guard, George Gervin. Gervin é uma lenda do San Antonio Spurs, ficou duas vezes com a segunda colocação no prêmio. 77-78 e 78-79, temporadas em que foi o cestinha da NBA, inclusive. Numa das vezes ele foi derrotado por Bill Walton, dos Blazers, e na outra pelo emergente Moses Malone, do Houston Rockets. Small forward, Dominic Wilkins. Em termos coletivos, Dominic Wilkins nunca teve muito sucesso com a camisa do Atlanta Hawks, mas individualmente ele chegou perto do prêmio de MVP, perdendo apenas para Larry Bird em 86. Posteriormente, seria Michael Jordan que daria trabalho para o ala de Atlanta. Power forward, Elvin Hayes. Elvin Hayes ficou duas vezes em terceiro lugar na votação para MVP em 75 e 79. Ele tinha dois problemas. Um deles se chamava Karim Abdul-Jabbar, que dominou os anos 70. O outro era seu companheiro de equipe em Washington, Wes Ansell, que costumava levar os louros das vitórias da franquia. Pivô Dwight Howard. Dwight Howard teve o seu auge no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, ficando em segundo lugar na votação para MVP em 2011, atrás apenas de Derrick Rose. Nos demais anos em que jogou em alto nível, eram Kobe Bryant e LeBron James que o impediam de chegar ao topo. Último jogador do banco, pivô Alonso Mourning. Na temporada reduzida de 98 e 99, Mourning liderou o Miami Heat ao melhor recorde do leste. Foram eliminados para o oitavo colocado New York Knicks, mas enfim. E ele quase foi o MVP. Perdeu para Karl Malone do Utah Jazz, então com quase 36 anos. Aí está então o elenco completo da seleção dos quase-MVPs. Chris Paul, Jerry West, Scottie Pippen, Elgin Baylor e Patrick Ewing. E no banco, Jason Kidd, Clyde Drexler, Dwayne Wade, George Gervin, Dominic Wilkins, Alvin Hayes, Dwight Howard e Alonso Mourning. Outros bons jogadores que vale citar, que não foram o MVP. Azeia Thomas, melhor colocação, quinto lugar. John Stockton, que nem eu falei no início, teve um sétimo lugar. Rick Barry chegou no máximo a um quarto lugar. E John Havlicek e Kevin McHale, ambos do Boston Celtics, também estabeleceram um quarto lugar na votação no máximo. Fim de papo. Felizes com o vídeo, porque tinha gente me cobrando esse vídeo desde 2017, quando eu aparentemente falei em algum momento que eu iria fazer. Valeu então quem assistiu. Aliás, antes de acabar, quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka, segue aqui no Bunchakaland. Por quê? Porque eu vou fazer algumas perguntas de alternativas lá e posteriormente eu vou fazer um vídeo aqui no Bunchakalaka, mostrando as respostas de vocês, se vocês entendem bastante de NBA ou não. Me sigam lá, respondam as perguntas que eu devo fazer aí nos próximos dias, que tudo isso vai virar um vídeo posteriormente aqui no Bunchakalaka. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.